As Babais Versão Brasileira Herbert Richards Ah, meu querido, eu sei que você vai adorar passar o dia com seu tio Jerry. Eu sei que você vai se comportar direitinho com seu titio, não vai? Diga olá para o seu tio. Ah, Jerry, não me diga que você esqueceu. Viu só? Eu sei que vocês vão se divertir muito juntos. Só vou lhe dar algumas coisinhas que você vai precisar.